E aí investidor, tudo joga com vocês? Eu vou contar para vocês aqui quais foram as duas últimas ações que entraram na minha carteira pagadora de dividendo. Vamos falar qual é o dividendo de yield delas e também qual é o preço teto, que é bom que você já pode tomar nota e dar uma pesquisada mais a fundo se ela entra na realidade sua e quem sabe fazer parte da sua carteira pagadora de dividendo. Então vamos lá. A empresa, uma delas que eu coloquei na minha carteira é a Engie. É uma elétrica, eu gosto de empresas elétricas. O dividendo de yield dela está em 9,8, então assim um dividendo de yield bem legal, acima dos 6 que a gente busca aí. Ela está cotada, fechou na última sexta-feira 43,70 e o preço teto dela você poderia pagar até 60 reais nela, que você ainda ganharia 6%. Não quer dizer que é interessante você pagar 60 em algum momento, mas fica aí uma reflexão para você dar uma olhada, fazer os cálculos, pagar um pouco acima só dos 43 ali, mas já estaria de bom tamanho. Então a Engie é uma das primeiras com 9,8 de yield. A outra é a MG Gerdal, que é uma hold da Gerdal, que é uma hold da área de minério e produção de ferro para construção civil. Então ela é uma hold que engloba todas as empresas do Grupo Gerdal. O dividend yield dela está 21,83. Então assim, o último ano pagou muito dividendo. A expectativa é que isso continue nesse ano de 2022. Por isso que a gente já colocou na carteira e já recebemos. Foi assim, um mês que compramos e no outro já estava recebendo dividendo. Muito bom isso, né? Porque daí você acelera o efeito bola de neve. Ela fechou a 11 e 13 na última sexta-feira e o preço teto dela poderia ser pago até 39 reais, que você estaria dentro dos 6%. Então são duas boas empresas que ficou bastante tempo no meu radar. E aí quando entrou uma grana nova aí para me fazer uma carteira dos meus filhos, essas duas aí entraram junto com outras empresas que eu já tenho. Se você quer aprender mais sobre viver dividendos e acompanhar algumas empresas que eu tenho, que eu vou trazer para vocês aqui para esse teto, dividend yield de todas elas, já comece a seguir a gente aí e já curte esse vídeo que isso ajuda a chegar a mais pessoas e também incentiva a gente a gravar cada vez mais.